Fala aí galera, tudo beleza? Aqui o Laércio Bonfim, diretamente do Bonfim Music Space aqui com o meu aluno Arley. O Arley além de meu aluno, ele também é um consumidor inteligente. E aqui ó, acaba de chegar a cesta dele aqui, a gente vai estar abrindo a cesta dele pra mostrar o que que vem na cesta. Então veja bem ó, primeira coisa, muito importante ó, nota fiscal, a empresa emite a nota fiscal, ó, totalmente legal, tudo show de bola, né? O Arley trabalha onde Arley? Prefeitura. O Arley trabalha na prefeitura, né? Então segura lá sua nota fiscal. Aqui ó, nós temos na capa aqui ó, da revista, a dona Adalgisa aqui de Cascavel que foi contemplada com a Mercedes-Benz. Já pensou que show de bola? do outro lado aqui ó, Alexandre Pires. Então pessoas que entenderam o propósito dessa empresa que é alimentar o Brasil a custo zero. Então nós vamos abrir a cesta aqui ó, rapidamente pra mostrar pra vocês o que que vem na cesta. Então essa cesta aqui é a cesta do Arley que ele pegou esse mês. E vocês vão ver que são produtos que vocês adquirem no mercado tradicional, né? Então olha aí ó, vamos colocar aqui ó, rapidinho. Macarrão, óleo, ah mas não vai caber tudo aqui. Bolacha, sal, é, tempero, mais bolacha pra ter lançada, café, né? Café, extrato de tomate. Vai segurando aí, Arley, vai segurando, põe no colo aí, depois devolve aqui dentro ó. Açúcar, feijão, olha aí ó, mais um óleo aí, feijãozinho carioca, arroz de cinco quilos, meus cadarços. Você já pensou em receber uma cesta dessa aqui grátis na tua casa? Você vai entrar em contato com o número que eu vou deixar na descrição ali, você vai acessar o site, tá? Eu vou deixar o número do meu ID e o número do ID do Arley, tá? Pra você que quiser mais informação de como ganhar uma cesta dessa aqui, você fala assim, ah mas é, eu vou ganhar pra sempre? Pra ganhar é pra sempre. Ah, mas eu não tenho que trabalhar? Mas é lógico que tem que trabalhar, né? Que feijão, hein? Olha, feijãozinho, feijãozinho top, ó, tipo um. Tem que trabalhar assim, é claro, mas é um trabalho que nunca vai ter fim, trabalhar vendendo arroz e feijão. E outra coisa, é uma venda assim que é tão simples de trabalhar, né? Você vai vender, você simplesmente vai falar pra pessoa, imprimir o boleto dela, pagar e colocar um endereço pra entregar a cesta. Nós vamos abrir a outra caixa aqui, ó. Olha só. A outra caixa aqui. Esse aqui são os produtos de limpeza. Produtos que com certeza você usa na tua caixa. Olha aí, vamos colocar aqui em cima agora, olha aí. A Solan, a Maciã, olha lá, creme dental, Colgate, sabonete, olha aí, ó. Vem quatro sabonetes SCI dentro dessa caixa aqui. Que boa. Três detergentes IP. Olha o detergente que você usa na tua casa. IP, né? Olha aí, esse daqui, um limpador perfumado, sabão em pó, tudo do melhor. Não tá cabendo aqui, Erley, mas tem mais aí? Vai tirando aí, vai tirando aí. Ó, Scott Bright, mais um limpador perfumado, ó. Dois limpador perfumado. Esse daqui, um multiuso. É. Papel higiênico, olha, papel higiênico top, ó. Papel higiênico show de bola. Quatro rolos, entendeu? Coisa de primeira. Você viu só? Vamos guardar rapidamente aqui, ó. Vai guardando aí. Então, veja bem. Eu quero trocar uma ideia com vocês rapidamente aqui, pra vocês entenderem uma coisa. O Erley vai guardando aqui, ó. Hoje nós vamos no mercado todo mês, não é? Então, todos nós vamos. Você não vai no mercado todo mês, Erley? Todo mês, as quatro vezes. Tem que ir no mercado. Então, veja bem. É, mas quanto que o mercado que você vai, ele te paga? Responda pra mim. Quanto que o mercado que você compra, ele te paga? Não paga nada. É ou não é? Então, a ideia é muito simples. Você se torna um consumidor inteligente, você vai adquirir os teus produtos na SCI, né? Você vai adquirir todos os meses. E a SCI vai te pagar comissões pra você indicar outras pessoas. É muito simples. Que mercado que te paga comissão? No mercado, se você indicar alguém pra ir lá no mercado, lá, quanto que o mercado te paga? Paga nada. Não paga nada. E a SCI, além de você adquirir os produtos com elas, ela vai te pagar comissões pra você tá indicando outras pessoas. E além de te pagar bonificações, sorteio de prêmios. Então, veja bem. Os seus alimentos, hoje, a sua compra mensal, ela vale dinheiro na SCI. Olha que beleza. Olha que tranquilidade. Então, quanto antes você mudar de ideia, é melhor pra você. Não precisa mudar o que você já compra. Veja bem. Esses produtos aqui, se você abrir teu armário, tá tudo lá. Mas você precisa entender que você precisa mudar apenas o local aonde você compra. E adquirir da SCI esses produtos, né? Você não precisa vender nada. Você vai comprar esses produtos. O que você vai fazer com esses produtos, Kirli? Consumir. Você vai consumir os produtos. São muitos lugares de comprar agora. Só muda o lugar de comprar. Outra coisa. Além de você já consumir isso daqui todos os meses. Você também conhece pessoas que também consomem isso aqui. Conhece ou não conhece? Conhece. Você vai falar pros teus amigos. Se você tá sendo bem remunerado, se você tá tranquilo, se você tá recebendo teu alimento em casa. Você não vai contar uma coisa boa dessas pros teus amigos? É lógico que vai. Quem são as suas indicações? São os seus amigos. Tá entendendo? Então a SCI, esse sistema de consumo inteligente, ele veio pra dar essa comodidade, da gente receber os nossos produtos em casa. Nós compra pela internet e nós indicamos amigos e com isso eles estão gratificando a gente com um valor, com um lucro bastante legal. A gente tá tirando um valor bacana e tem gente ganhando 2, 3, 4, 5, 11 mil. E nós também estamos ganhando o nosso valor mensal aí na SCI. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa empresa existir. Porque enquanto o pessoal fica preocupado e pensando no governo, olha aí. A empresa SCI tá mudando a vida das pessoas. Trazendo o alimento a custo zero. Você quer saber como ganhar uma cesta dessa? Você vai entrar em contato comigo e eu vou te explicar. Beleza? Então veja bem. Agora eu quero falar com você. Que é uma pessoa que tá decidida e comprometida a crescer junto comigo e com a Arley. Nessa empresa. Quero falar com você. Eu pra mim não me interessa vender um kit desse pra você. E ficar vendendo pra você. Ou pegar e fazer teu cadastro lá. E você... Não, eu quero falar com pessoas que estão determinadas a crescer. Pessoas que estão... Fala, nossa cara, a ideia é top. Entrar com a gente nesse negócio. Quero trabalhar na SCI. Entra em contato com a gente. Só que é assim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos selecionando. Então, eu tô selecionando três pessoas pra trabalhar comigo na SCI. E o Arley tá selecionando também três pessoas. Eu vou deixar o número de telefone dele aqui nesse vídeo. E você vai entrar em contato com ele. E nós queremos saber por que nós devemos ter você na nossa equipe. Quais são os pontos positivos que a gente vê em você pra que você venha trabalhar com a gente na SCI. Beleza? Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Arley. Show de bola. Você é um cara que entendeu o negócio. E vamos crescer juntos. SCI. Juntos. Vamos alimentar o Brasil. Valeu!